Bom, então a gente tinha visto que o tempo de execução do Kruskal, considerando aí uma forma bem simples de implementação, é o do número de vértices vezes o número de arestas. E isso basicamente se deve aqui ao que a gente está fazendo para tentar encontrar ciclos, na implementação que a gente comentou, que é ficar aplicando busca em largura ou busca em profundidade para isso. Mas o que o Kruskal faz, basicamente, é tentar verificar se é possível unir dois grupos, certo? Então, a gente pode melhorar esse tempo de execução se a gente considerar a estrutura de dados UnionFind, que ela justamente mantém um conjunto de elementos separados em grupos. E o que a gente vai fazer é, os nossos vértices vão ser os elementos que a gente está querendo manter em grupos, e os grupos vão ser as componentes conexas. Então, se a gente consegue manter isso, essa invariante no Kruskal, de que todos os vértices fazem parte de algum grupo, e esse grupo representa componentes conexas, então, se uma certa aresta UV está em dois grupos diferentes, se o vértice U está em um grupo diferente do vértice V, isso significa que, quando a gente aplica a operação de Find, a gente descobre que eles estão, de fato, em grupos diferentes. E se eles estão em grupos diferentes, significa que eles estão em duas componentes conexas diferentes, o que significa que a gente pode escolher essa aresta. E escolher ela vai ser equivalente a fazer a união dos dois grupos, fazer a união das duas componentes, certo? Então, está aqui, essa seria a implementação agora com UnionFind. No início, a mesma coisa, a gente vai criar um vetor com as arestas, vai ordenar esse vetor. Só que agora a primeira coisa que a gente faz é criar um conjunto único para cada vértice. Quer dizer, cada vértice está em uma componente sozinha inicialmente. E aí, para cada uma das arestas que a gente tem na ordem crescente de peso, o que a gente vai fazer é, eu vou chamar aqui de UV, a aresta que está na iésima posição do meu vetor. Se a aresta, se o extremo, se o U está em um conjunto diferente, ou seja, ele está em um grupo diferente, está em uma componente conexa diferente, então é seguro adicionar essa aresta na árvore que eu estou construindo. E quando eu adiciono, isso significa que eu vou fazer a união dessas duas componentes e elas vão virar uma única componente, certo? Então, isso aqui é bem mais parecido com a ideia original do que eu falei do Kruskal, certo? A gente começa com os vértices soltos e vai adicionando arestas entre duas componentes. E a gente sabe que a gente pode fazer isso usando agora o union find. Então, está aqui um exemplo e aqui o vetor C já ordenado por ordem de peso nas arestas, certo? A primeira coisa que o algoritmo faz, então, é criar um conjunto para cada vértice e a gente vai percorrer isso daqui, certo? A aresta U, né, 2, 4, a gente visualmente está vendo aqui que eles, elas não estão, o U e o V não estão, o 2 e o 4, aliás, não estão na mesma componente, então a gente pode juntar esses dois. Então, adicionar essa aresta, né, significa fazer a união do 2 com o 4. A próxima que a gente vai tentar é o 7 e o 11. 7 e 11 vão ter, estão em componentes diferentes, estão em grupos diferentes, né, então o find vai dar diferente e a gente vai fazer, então, a união do 7 com o 11. Aí a gente vai testar a aresta U, 2 estão de fato em grupos diferentes, que o grupo do 1 está diferente do grupo do 2, então a gente vai fazer a união desses dois. Próxima aresta aqui, 4 e 8, 4 e 8, eles estão em grupos diferentes, estão em componentes conexas diferentes, então a gente vai fazer a união do 4 com o 8. Depois, 10 com 11, 10 e 11 estão em componentes conexas diferentes, então a gente pode unir eles, união de 10 com 11. 3 e 5 estão em componentes diferentes, então a gente vai fazer a união do 3 com o 5. 5 e 6 estão em componentes diferentes, então a gente vai fazer a união aqui do 5 com o 6. 7 e 10 estão na mesma componente, então o find deles vai retornar igual, a gente não vai fazer a união disso. 4 e 7 estão em componentes diferentes, então a gente vai fazer a união do 4 e do 7. 6 e 9 estão em componentes diferentes, então a gente vai fazer a união do 6 e do 9. E 1 e 3 estão em componentes diferentes, então a gente vai fazer a união deles. Depois, qualquer outro teste que a gente fizer aqui, 2 e 11 estarão no mesmo componente, a gente não vai inserir essa aresta. Agora, ele aqui não era fazer a implementação específica do Union Find, porque eu não estou mostrando para vocês quem são os representantes, qual é o tamanho, nada disso, mas o que eu quero chamar atenção é que quando a gente fala que está fazendo a união, na verdade o que a gente está fazendo é um monte de atualização de representante, certo? Então, quando a gente faz a união de 2 com 4, eu estou atualizando a representante do 4 para ser 2. União de 7 com 11, o representante do 11 agora vai ser o 7. E mesma coisa aqui, para vários outros, aqui tem um grupo maior, então quando eu faço a união do 4 com o 7, o 7 representava um grupo maiorzinho, com 3 elementos, mas era um grupo menor do que o grupo representado pelo 4, por isso que eu estou atualizando os representantes do 7. Então, o representante do 7 agora vira o 2, o 10, o representante do 10 vira o 2, certo? Apesar de eu estar pedindo para fazer a união com o 4, eu estou pedindo para fazer a união com o grupo que tem o 4. E o 4, ele já está no grupo que tem o 2, certo? E a atualização também do representante do 11. Então, lembrando que o tempo para fazer uma união só entre dois elementos x e y, isso é uma execução disso aqui, né, leva tempo teta do menor dos grupos daqueles elementos, certo? Então, o domínio entre o grupo em que o x está, que está sendo dado ali pelo tamanho do representante, né, e o tamanho do grupo do y, certo? Então, uma única execução, que seria uma linha dessas aqui que eu coloquei, leva tempo proporcional à quantidade de elementos que tem no menor dos dois grupos, né? Então, aqui eu precisei fazer três atualizações de representante que tinha três elementos no grupo do 7. E o grupo do 7 era menor do que o grupo do 4. Bom, mas quanto tempo essa nova implementação aqui leva, certo? Então, aqui a gente vai fazer as mesmas coisas no início, né? Então, criar um conjunto de arestas, aliás, um vetor com as arestas, a gente vai precisar percorrer. Estou considerando aqui de novo a implementação em listas, né? Então, vai precisar percorrer a estrutura inteira, né? Depois, a gente vai ordenar isso. Então, dá tempo número de arestas vezes log do número de arestas. Agora, bom, isso aqui leva tempo constante. Agora, aqui a gente está fazendo uma operação para cada vértice, né? Então, essa linha só para poder percorrer os vértices, a gente já gasta tempo número de vértices só nela. Mas a gente também gasta um tempo, bom, fazer um único conjunto, leva tempo constante, mas a gente vai fazer isso para cada um dos vértices. Então, essa linha aqui também, ao todo, gasta tempo proporcional ao número de vértices. Agora, aqui a gente está percorrendo as arestas, então, essa linha leva tempo proporcional ao número de arestas. Bom, aqui eu só estou renomeando para a gente conversar ali, então, tudo bem se a gente gastar um tempo nisso também. Agora, aqui é interessante destacar que isso daqui é o meu teste de ciclos, né? Então, o que estava gastando muito tempo antes com o teste de ciclo, agora está gastando tempo constante. Testar se tem um único ciclo, né? Porque uma chamada find leva tempo constante. Agora, eu estou executando isso aqui para cada uma das arestas que eu tenho. Então, a minha testagem de ciclos agora está levando só tempo no número de arestas. Eu continuo adicionando o número de arestas, né? Que é no máximo o número de vértices porque eu estou falando aí de uma árvore, então, essa linha continua o tempo proporcional ao número de vértices. Agora, a linha do union é que fica interessante. Uma análise possível para o tempo que essa linha leva é o seguinte. Olha, eu sei que essa linha executa uma vez para cada aresta que eu adicionei, certo? Então, eu... Para cada aresta que eu adicionei, eu sei que é no máximo o número de vértices dessas arestas. Eu vou executar uma vez o union. E a gente sabe que o union leva tempo proporcional ao tamanho do menor dos conjuntos que a gente tem. Como eu estou falando de componentes conexas, o máximo que a gente pode ter ali também em cada componente é a quantidade de vértices do grafo. Então, cada execução aqui de union pode levar tempo o de v, o do número de vértices. E isso, então, me daria um tempo o do número de vértices ao quadrado. E aí, se a gente soma tudo isso daqui, a gente vai ver que esse negócio aqui vai dominar. Isso não é muito bom, porque a gente não estaria melhorando o tempo anterior, basicamente, e a gente gostaria realmente de melhorar esse tempo. Essa análise aqui não está errada, né? A gente pode fazer essa análise. Acontece que a gente está esquecendo que a gente não faz tantas chamadas ao union que levem o tempo o tempo máximo possível. A gente começa unindo dois vértices, depois um vértice com o outro, né? Então, a união no começo é de grupos pequenos, certo? E aí, o que a gente vai fazer é, ao invés de olhar para cada chamada do union, então, ao invés de olhar para essa sequência de chamadas que a gente fez para o union e somar os tempos, né? Então, se eu olhasse para isso daqui e somasse esses tempos, aqui eu chegaria à conclusão de que é O do número de vértices ao quadrado. porque eu fiz isso uma vez para cada aresta que eu inseri e levou tempo no máximo, ó. Ao invés de olhar para essa, desse jeito, eu vou olhar para isso. Eu vou olhar para quantas vezes eu atualizei representantes. Tá? Então, eu vou somar a quantidade de tempo que leva para fazer os unions é a mesma coisa que somar isso, que somar quantas vezes os representantes estão sendo atualizados para cada vértice, né? Então, o vértice 1, ele tem aqui a atualização sendo feita uma vez. O vértice 2, não tem atualização sendo feita nenhuma vez. O vértice 3, ele tem atualização sendo feita aqui. O vértice 4, tem uma única atualização. O vértice 5, tem duas atualizações. Então, ao invés de contar quanto tempo eu levo nas uniões, por meio da soma direta aqui, da quantidade de chamadas do union, eu vou contar quantas vezes eu executo aquela linha mais custosa do union, que é a atualização de representante. Então, algumas observações. Primeiro, todo vértice começa numa componente conexa de tamanho 1, a gente faz ali um, cria um conjunto só para ele, e todo vértice vai terminar em uma componente de tamanho, número de vértices. A gente vai juntar tudo, vai virar uma componente só, para virar uma árvore, para virar algo conexo. Quantas vezes eu preciso atualizar o representante desse vértice nesse caminho de sair de uma componente com um vértice só para chegar na componente com o total de vértices do gráfico? Ou melhor, em que momento eu atualizo o representante de um vértice? A gente só atualiza o representante de um vértice quando o grupo que ele está atualmente é menor do que o grupo que ele vai ficar depois dessa atualização. Então, meu vértice 1 começou aqui numa componente que só tem ele, e ele vai acabar aqui numa componente que tem todos os vértices, inclusive vai ser aí uma árvore. A gente só vai atualizar o representante do vértice quando ele for para um grupo novo. Quando ele for para esse grupo novo, ele vai estar ali e, bom, talvez tinha já alguns outros elementos nesse grupo. É importante que tinha um ou mais elementos nesse outro grupo. Por isso que a gente atualizou o representante dele. Então, esse novo grupo do meu vértice U aqui, ele tem o U, ele certamente tem um outro elemento e talvez ele tenha mais coisas aqui. A gente sabe, é certeza que por eu ter atualizado o representante do vértice U é porque o outro grupo era maior. A gente sempre fez esse tipo de escolha. Para a próxima vez que a gente atualizar o representante do U, se ele estava antes num grupo que tinha cinco elementos, por exemplo, que é o exemplo que eu fiz aqui, o que eu englobei nele tinha cinco elementos ou mais. Então, ele tinha os cinco elementos anteriores, é certeza que o outro tinha cinco ou mais elementos também. Por isso que eu precisei atualizar o representante de todos esses, certo? Por isso que eu precisei atualizar o representante do U. Então, toda vez que o representante do U é atualizado, a componente onde ele vai parar pelo menos dobrou de tamanho com relação à componente anterior, certo? Porque eu sei que se ele tinha cinco elementos aqui, aqui vai ter dez ou mais. Se ele tinha doze elementos aqui, o próximo passo vai ter vinte e quatro ou mais. Então, vai ser sempre pelo menos dobrar de tamanho as componentes. Então, a gente vai partir de uma componente com uma unidade, vai sempre pelo menos dobrar, no mínimo a gente vai dobrar de tamanho isso aqui, até chegar numa componente que tem n vértices. Quantos passos a gente precisou fazer no máximo para acontecer isso? Para sair de uma componente com um único vértice e chegar com n vértices, né? Ou V de G vértices, pelo menos sempre dobrando. Isso é exatamente o logaritmo do número de vértices, né? Então, quantas vezes eu precisei dobrar um valor a partir do um, dobrar, dobrar, até chegar em n. Log de n vezes. Então, para um único vértice eu faço no máximo log de n atualizações. Então, essa contagem transversal que a gente está fazendo, cada vértice aqui vai aparecer no máximo log n vezes desse lado. Se isso aqui é a mesma soma disso, então somar todos os unions também dá isso. O de n, que é o número de vértices, né? O de número de vértices, log do número de vértices. Veja que isso não contradiz a análise anterior, né? Isso aqui, só que isso aqui é bem maior, porque a gente está falando de V ao quadrado e aqui é V log V. Então, uma análise um pouquinho mais cuidadosa, a gente vê que isso aqui fica O de número de vértices, log do número de vértices. E aí, eu vou até sumir com isso, que realmente fica bem pior. O tempo total vai ser a soma de cada uma dessas linhas aqui, mas como várias dessas linhas são só O de V, por exemplo, isso aqui já domina, tá? Então, O de E, essa aqui também já domina. Eu escrevi aqui só, então, isso aqui é o tempo de construção do vetor, é o tempo também, está englobando aqui o tempo de criação das componentes, né? Todos esses tempos aqui estão sendo englobados por esse primeiro termo, só para ficar um pouco menos rabiscado aqui. Isso aqui, então, é o tempo de ordenação, né? E esse é o tempo das uniões. Certamente, esses dois tempos dominam esse primeiro, né? Porque ambos têm algo sendo multiplicado a mais ali. E agora, a parte interessante dessa análise é conseguir visualizar alguma interação entre esses dois valores. Como a gente já tinha visto antes, né? A gente sabe que o número de arestas é menor ou igual ao número de vértices ao quadrado. Então, o log do número de arestas vai ser menor ou igual a log do número de vértices ao quadrado. E o número de vértices ao quadrado, o log de algo ao quadrado, né? É menor, é duas vezes log disso. Então, esse termo aqui é menor do que esse, certo? Então, esse aqui eu posso substituir por isso que é maior, né? Eu sei que log de e é menor do que o log de v e aqui continua igual. E agora, eu sei que o meu gravo de entrada era conexo, o que significa que o número de arestas certamente é maior do que o número de vértices menos 1, né? Então, ou o número de vértices, né? Olhando pelo lado contrário, o número de vértices é menor do que o número de arestas. Então, esse termo aqui eu subfitei aqui por algo maior, né? Então, aí agora a gente tem dois termos iguais. finalmente é só o primeiro, né? O único deles. Então, o tempo de execução do Kruskal é número de arestas vezes log do número de vértices. Melhorou bastante com relação ao que a gente tinha visto antes, que era número de arestas vezes número de vértices, certo? Aí uma coisa interessante da gente ver é que esse número aqui é basicamente, né? ele é a operação ali de ordenação, tá? A gente gastou um pouco ali pra fazer as uniões, mas a ordenação tá gastando quase tanto tempo quanto todo o resto.